José Dilso, Santa Luzia aí, o que faltou aí pra dar um resultado positivo? Tem que sair um vencedor, né? 0x0, empate no Barley. Faltou mais um pouquinho de sorte, né? Você viu o jogo aí, quem tá vendo, o nosso time tá em cima. Mas vamos tentar melhorar o segundo tempo, mas as mexidas eu vou fazer aí pra gente sair daqui vitorioso. Essa parada teve uma influência nesse resultado com a galera toda aí? É, de ter, tem, né? Porque nosso time já vinha bastante entrosado, vinha jogando direto. Aí deu essa paradinha aí, mas os atletas aí estavam se movimentando. Mas a gente vai acertar agora tudo aqui no segundo tempo pra gente sair com essa vitória. E o campo, tá muito pesado aqui? É, eu respeito do campo, tá pesado. A gente tá vendo aí, tá alto pra grama, pra jogar, mas a gente vai vencer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom, obrigado. Boa sorte pra você, José Nilso aí, do time do Santa Luzia.